Gente, nós já chegamos aqui, o vídeo já pegou Gente, tô chegando aqui, olha Onde eu morava Corre lá no canal dele, é pro teu canal, né? É pro meu... Ô gente, eu falei que não teve vento, olha aí, começou agora Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Samy e hoje então resolvi gravar esse vlog pra vocês Que é o dia de hoje, né? Já acordei cedo, já fiz uma opção de coisa Tirei coisas da corda porque a gente tá com uma informação da prefeitura Que vai acontecer uma ventania, assim, vai ter uma ventania Já até começou, de manhã cedinho não tava Mas já começou um ventinho aqui e hoje a gente vai sair A gente vai pegar um documento do meu sogro lá e na onde eu morava Na volta eu quero deixar uns remédios Aquela bolsa, lembra de quem viu aí meu vídeo do lixo? Tem uma bolsa de resto de remédio, de embalagem Eu vou deixar lá na farmácia pra coleta Eu quero deixar umas bolsas de doação também na igreja Que lá perto da onde eu morava também tem uma igreja Tem um projeto muito legal que as pessoas de rua vão lá e tomam banho Toda sexta-feira eles tomam banho e trocam de roupa Porque eles jogam fora a roupa, né? Pessoal de rua, situação de rua Como que vai lavar roupa, né? Coitada de coitão Eles geralmente jogam fora e pegam novas roupas Então tem umas roupas aí pra doar Então eu resolvi gravar pra vocês Ah, outra coisa Eu já fiz compra aqui pelo iFood Já recebi aqui uma mensagem Dizendo que como eu não respondi aqui as substituições Que eles vão cancelar meus itens Mas não falaram quais os itens Ah, meu Deus, eu comprei uma porção de coisa que eu estou realmente precisando Se cancelar qualquer um eu vou sentir falta E aí vai chegar as compras aqui Eu vou falar com a Stephanie pra receber E a gente tá indo Então fica aí comigo Se inscreve Deixa seu like E fica aí comigo Vamos ver como é que vai ser o dia Eu vou mostrar pra vocês indo pra lá e voltando E é um vlog, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí Beto Você não é pra doação É só essas bolsas daqui que a gente vai entregar E essa bolsa aqui é a bolsa do remédio Que se der tempo, na volta eu vou deixar lá na farmácia pra coleta seletiva Olha, a gente já tá a caminho A gente pegou um bom engarrafamento O trânsito tá bem intenso E a gente nem saiu cedão Cedão é que fica muito trânsito, né? Vamos ver Vou mostrar aqui pra vocês Gente, nós já chegamos aqui O Gudi já pegou o documento que ele tinha que pegar lá, olha Já pegou E aí agora a gente vai fazer as outras atividades Que é entregar as doações que eu trouxe E passar na farmácia também pra devolver os remédios E se der eu vou passar lá em casa onde eu morava Pra lá eu mostro pra vocês Gente, aqui eu tô abismada Porque muita coisa fechou, sabe? Era um shopping Funcionava Tinha cinema, tinha teatro Eu trazia as crianças Mas tá tudo muito fechado Fiquei triste Agora eu tô indo na casa da minha tia Que eu nem tinha programado Mas eu tô passando aqui perto Aí aproveitei pra dar um pulinho Ah, vou dar ainda um pulinho lá, né? Mas você tem noção que a última vez que eu vi minha tia Pessoalmente Foi em 2019 Antes da pandemia Depois disso entrou a pandemia 2020, 2021 A gente só se vê pelo telefone, né? A gente liga de vídeo, conversa A gente sempre se fala todo dia Graças a Deus tem internet Mas pessoalmente Puxa, nunca mais eu vim aqui na casa da minha tia Agora eu tô indo Mas já sabe, né? Eu vou ficar de longe Vou dar um tchauzinho Não vou abraçar Que é minha vontade de abraçar Mas não vou abraçar Porque ela já tem mais de 80 anos Tá na época de tomar a terceira dose, né? Da vacina Não vou bobear com isso, não Então vou chamar ela aqui E vou dar um tchauzinho Vou falar com ela só pela janela Ou pelo muro Aí eu mostro pra vocês Gente, tô chegando aqui, olha Onde eu morava Aqui na nossa casinha Ih, já fui lá na casa da minha tia Eu vou botar só uma foto aqui Pra vocês verem como é que tá a minha tia Tá tudo bem, graças a Deus Eu passei lá muito rápido E falei com ela Falei... Abracei só o pé dela Não podia abraçar, né? Eu acho que não Aí a gente falou um pouquinho A gente conversou um pouquinho Muito rápido E agora eu tô aqui Na nossa casinha Onde eu morava, né? Tudo aqui E a gente veio pegar aqui algumas coisas ainda A gente tá sempre aqui Aqui, lá, aqui, lá E aí a gente já vai Quando a gente voltar Eu mostro pra vocês E mostro também Quando a gente parar lá na farmácia Que eu fiquei de devolver Aquelas embalagens Aqueles remédios antigos, né? Vencidos E aí eu já passei aqui Já peguei algumas coisas aqui Da geladeira Deixei a geladeira aberta Aqui tinha uma arinha aqui, ó Que a gente sempre pegava sol Ali tinha uma casinha do Peppa Ainda tem, né? Quando a gente vem aqui O Peppa fica ali E aqui ele faz xixi ali Tem o banheirinho dele ali, ó A grade dele, né? Que ele faz xixi E eu pegava sol aqui nessa área Botava piscina de plástico aqui E aí a gente fazia a maior bagunça Que a gente sempre fez muita farra, né? Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui é o quarto do Estéfano e do Felipe Já tá com algumas coisas aqui O Guti tá ali olhando E aí a gente já vai voltar E mostra pra vocês o caminho de volta Fica aí comigo Pronto, gente Agora eu vou parar ali Na igreja E vou deixar essas bolsas lá Pra doação E já volto Bom, gente Já estamos voltando Graças a Deus Fizemos tudo que a gente planejou fazer, né? Deu tudo que quiser Agora a gente já tá voltando pra casa Já quase uma hora da tarde Por isso eu tô com fome Aí eu trouxe uma banana Já comi Agora eu trouxe uma pipoquinha, né? Trouxe uma pro Mima, pro Gúdio E a gente vai comer agora pra dar uma tapeada Até chegar em casa fazer o almoço Mas essa pipoca aqui Sobrou Porque eu levei ontem pro cinema Vocês não assistiram ainda? Vai lá no vídeo do Luiz Felipe Ainda não tem? Ainda vai ter lá no canal dele? Ele chamou a gente Pra ver um filme de terror Ele sabe que eu não gosto Desse tipo de filme Eu não gosto Eu gosto de comédia Até desenho Adoro filme de desenho Comenta aí embaixo Qual o tipo de filme que você gosta Eu adoro ver Toy Story Rei Leão, sabe? Aqueles da Disney Adoro, adoro Mas esses filmes de terror Eu não gosto não Ele chamou só pra gravar Pra ver minha reação, gente Eu falei que não ia assistir Falei que ia tapar o olho Até algumas cenas Eu tapava o olho mesmo Não queria saber Mas eu escutava, né? Os gritos e tal Mas até que não foi ruim não Eu assisti, sabe? Só que de noite Eu não consegui dormir Eu não conseguia dormir Eu vejava o olho E via aquelas cenas Aquela mulher gritando Gente, eu não gosto não Comenta aí embaixo Qual o tipo de filme Que você gosta de assistir Comenta aí pra eu saber, tá bom? Então, fica comigo esse dia Que já tá na parte da tarde, né? Eu vou mostrando pra vocês Como é que tá Ih, tem que passar na farmácia Gente do céu Passou direto Que farmácia? A farmácia, a drogaria Mas já passou? Já passou Era em frente à casa da Ju Já passou a casa da Ju? Não Ah, então Vai chegar Eu vou passar agora Lá na farmácia Eu falei que a gente já fez Tudo que a gente queria Não, a última não fez não Falta entregar Aqueles restos de remédio Remédio vencido Embalagens Que falaram que tem que descartar No lugar correto, né? Quem não viu Assiste aí meu vídeo do lixo Que eu fico muito preocupada Com esse negócio do lixo, né? Que a pessoa joga o lixo De qualquer lugar E eu fiquei sabendo há pouco tempo Que o lixo de remédio Tem que ser separado Do nosso lixo Então eu separei durante meses Fiquei com uma bolsa Cheia de remédio vencido De embalagem de bula E aí eu já descobri Que é uma drogaria Que perto Acho que é a droga raia Eu vou lá entregar essa bolsa E aí eu mostro pra vocês Tomara que tenha tudo certo, né? Já fui a umas duas farmácias E ninguém aceitou Falou que era outra Era outra Agora me falaram que é essa Vamos ver É essa bolsa aqui Vamos ver Como é que vai ser Se vai dar certo Gente, olha aqui onde eu estou Num campo de futebol Olha, já cheguei em casa Já almocei Já fiz coisa pra caramba Tirei as coisas da corda Não teve ventania nenhuma O aviso da prefeitura Foi óbvio Ainda bem, né? A gente ficou esperando Um temporal Sei lá Uma ventania E nada aconteceu Graças a Deus Aí eu já fiz Uma moção de coisa em casa Já fiquei lá no computador Trabalhei pra caramba Lá no computador E não fiz nada de cozinha Só almoçamos, né? Fritei em esbranguinho Lá A gente almoçou rapidinho E agora a gente está aqui No condomínio Gravando lá o Lipe Dá um tchau aí, Lipe Aí a gente está aqui gravando Um vídeo Depois corre lá no canal dele Ele é pro teu canal, né? É pro meu Então, gente Vai lá no canal dele Luiz Felipe Que vai ter um vídeo, né, Felipe? Vídeo de futebol Ah, eu vi de futebol Desafio do travessão Desafio do travessão E eu que sou juíza É ele Que eu vou... Vou... Eu vou julgar aqui O que está acontecendo Bom, gente Então acabei de participar aqui Do desafio Do vídeo do Felipe, né? Eles já estão indo lá E indo embora Levando as coisas Já estou voltando pra cá Já é tarde Agora eu vou tomar um banho Vou comer alguma coisa E ó, durmi Esse foi um dia Que a tia Samy aqui, né? Um vlog doido Que eu peguei E fui gravando as coisas E mostrando pra vocês Muito obrigada Por ter ficado até aqui Se inscreve aí no canal Tô vendo aqui uma opção De gente estar assistindo Ah, não tá se inscrevendo, gente? Se inscreve Só coloca lá Inscrever-se Pá Aí eles vão ver Se chega lá no 200 mil, né? Quando chegou 100 mil Eu pulei na piscina Eu não sei o que eu vou fazer não Quando chegar 200 mil Coloca aí no comentário O que eu devo fazer Quando chegar no 200 mil inscritos Alguma coisa legal assim pra fazer Coloca aí, tá bom? Obrigada Fica com Deus Tchau Ô, gente Eu falei que não teve vento Olha aí Começou agora Tô aqui passando com o Pepo Já tá tarde, né? Mas começou uma ventania E o Pepo fica com medo Ele tem medo do vento Acho que as árvores fazem desbarulhos Ele fica com medo Eu já tinha terminado o vídeo Mas eu vou mostrar esse pouquinho aqui Porque eu falei assim Que não ventou Mas a televisão acertou Uma ventania Olha só os coqueiros Vamos, Pepinho Vamos voltar pra casa, né? Então é isso, gente Tchau Tchau